Boa noite galera, boa noite, são 21 horas e 30 minutos do dia 20 de agosto de 2015 Estamos aqui na rodovia Anchieta, já chegando aqui quase em São Bernardo, por aqui Vamos pegar aqui a, vou estar ali no quilômetro 18 para pegar a Prestes Maia Está chovendo aqui em São Paulo, estamos no estado de São Paulo, estamos aqui no grande ABC Paulista Estou na pista de cá, mas eu já vou passar para a pista de lá para poder pegar ali a Prestes Maia logo na frente Vamos lá para a GM, estamos com uma carga aqui lá para a GM, estou bastante pesado Já falei hoje dia 20 de agosto, temperatura de 14 graus, está friozinha Galera, pediu fazer um pouco desse ângulo aí, vou fazer um pouco desse desenho Não dá de ver muita coisa né, mas vamos agradar um pouco de cada um Aqui estamos no quilômetro 18 aqui da Anchieta, vou pegar aqui, agora vou sair para aquela pista de lá Para mim ter acesso ali a Sant André, São Caetano, aquele lado ali Tem que ir para lá Se não é impossível, esse carro vai me dar, me deu a chance Beleza São Paulo, se você se perder no caminhão, olha, é triste Esse horário até não é tanto viu, porque... Não tem tanto movimento, mas para gente que não conhece, que vem de fora assim, rapaz, se você se perde aí é triste É sofrido, é melhor você parar, olhar no GPS, ver nos mapas Eu acho que é bem mais vantajoso É bem sinalizada, tem placa para tudo O problema é o tamanho do veículo né, você não pode retornar em qualquer ruazinha, você não pode entrar em qualquer ruazinha É viaduto baixo, então é muito complicado nesse sentido né, mas é bem sinalizada Tem movimento né, movimento extremo né, o tempo todo Tem que ter cuidado Agora, para caminhão Sem comentários né, tem que rodar de noite aqui nessas áreas que é bem melhor Tem só o fato Perigoso aí, de assalto, essas coisas Mas a questão de trânsito, sem comentários É nesse horário para frente aí ó, nove e meia para frente Para você poder fazer uma... Uma rodagem legal Aí você consegue se movimentar melhor e tal Pegando aqui ou ali, eu vou pegar uma... Lá naquela subida lá, vou ter que entrar mais para frente Quero mandar um abraço para o meu amigo Anderson Augusto Faz tempo que ele não fala comigo, mas vai sumir Tem uma página aí também, que é o Te Pega na Volta Aí também na minha rua, vai estar sumindo Se você está bem, se não dá alguns problemas de saúde Vou dar uma ligada para ele amanhã Meu amigo Anderson Augusto O Silas também, aquele mudou daqui O Silas estava lá na padaria ali São Caetano mudou, está lá para Maringá agora E o Anderson quando eu vim aqui, ele pegou eu E o Toyota Corolla dele E saiu por tudo aí, com essa cidade Me pagou um varfeijoada, um almoço Eita, que tabuando mais da conta Ainda tem três, então... Não sei se vocês estão vendo lá para frente lá É que não viu, é na outra do que eu tenho que entrar Tem que ficar esperto, cara, um vacilozinho aqui Tem que ficar lá embaixo lá É cheio, tem que ficar carregada lá E vai para o litoral Rapaz, diz que tombou um caminhão na Serra do Café Mas hoje, dia 20 de agosto Diz que está a 20 e poucos quilômetros nesse horário lá Que é o reflexo do acidente Você imagina, aquilo ali sem acidente Já é um transtorno Imagina com o acidente Esse horário lá, ele diz que está um inferno lá 22, 23 quilômetros Aí, olha, que eu pego aqui, olha Santo André, saída 16 daqui e tal Sentido Ayrton Senna, sentido Santo André Está bem longe da Ayrton Senna, né Mas aqui para nós Ali perto do top com uma subida bem forte da Press Smile ali Muito bem pesado aqui, tem que tomar cuidado Uma carga alta Galera, eu quero falar novamente para vocês Eu canso de falar para vocês Pelo amor de Deus, gente Eu vejo muito acidente nesses contorninhos assim, ó Caminhão tombando a 30 por hora Pelo amor de Deus, gente Diminua, vai devagarinho A carga puxa A carga puxa o caminhão para fora A carga puxa o caminhão para fora Pelo amor de Deus Caminhão tombando a 30, 40 por hora Gente, não é um só, gente É vários caminhões que eu vejo E fora os que a gente escuta no jornal Hoje de manhã mesmo tombou um Rui em São Paulo Encargado de madeira Não sei onde que foi Mas tombou um Rui Olha o top aqui Fudidão Esse top aqui é Derrachar o ponto Aqui o carro tem que ser bom Se você tiver de câmbio aqui, meu amigo Trinta e quatro toneladas aqui E quando tiver trânsito você parar aqui Aí pronto Aí você tirou a carteira Profissional do motorista mesmo, hein Aí arrancar aqui os equipos automóveis Ficou lá atrás de você, ó Fica isso aqui, ó 10 cm da traseira do caminhão Porque sempre tem um imbecil para fazer isso, né Para tudo Você tem que parar bem no top aqui da subida E daí, você com trinta e quatro toneladas Arrancar como? E o metro? Ah, rapaz Isso aí é o maior pavor do caboclo Que está começando a dirigir É isso aí É o maior pavor Tem que treinar Tem que treinar Com estar sozinho Uma serra Uma subida para poder Arrancar o caminhão rapidinho Já fiz vídeo aí Mostrando como é que arranca o caminhão Subida e serra Lá procurar dentro de vocês aí São Caetano é uma cidade maravilhosa São Caetano, Santa André Essa região aqui Eu acho que é uma das regiões mais bonitas Que tem no estado de São Paulo Assim Como sempre tem que ter esses problemas Tem tudo Agora A questão de Para viver ali é muito bom Nossa, olha Quando eu passei aqui Estavam fazendo essa obra aqui, ó Desse aqui Eu passava aqui pela lateral Agora ele viu bastante aqui Que era bem Bem complicadão E aí galera Tá parecendo o Euro Truck Que nem vocês disseram Essa posição aqui é boa Porque parece O jogo lá De caminhão Euro Truck Simulador Cheio de radarzinho aqui também, ó Os pegos é distraído, hein Cara, minha carga ficou muito pra frente Ficou muito peso na frente Já tá... Tá... Como se dizer É... Cabeçuda O que a gente fala O caminhão fica pulando a cabeça ali Já tô quase na vendeiro do estado ali Galera, eu vou ter que... A hora que chegar na vendeiro do estado ali Eu vou desligar Porque eu... Vou ter que usar o GPS, entendeu? Vou carregar aqui mesmo amanhã Tomara que eu carregue cedo, rapaz Vai embora rapidão Aí eu passava Tem ninguém em casa, hein A pista tá molhada Bem-vindo A Souta André Cadê meu amigo ali, o Siqueira? Ah, rapaz Demora na vendeiro, hein Vem que ele podia ter vindo aqui hoje Me buscar aqui, hein Eu não vou... Eu sei que vai ter um monte de gente falando Ah, você podia ter ido por ali Eu não vou pegar a caminha Que eu não conheço Então eu vou por onde Eu já sempre fui Por Rubério Conheçam o Carreiro Então vamos por ali Eu aposto que por aqui vai para essa vende, ó Por Rubério já viu, né Por onde eu conheço Onde eu sempre fui E eu acho que De que eu venho por mais tempo Eu vou entrar por ali Eu acho que ali sai lá na... Na GM Mas eu não sei onde é que é, né Então deixa eu ficar no meu campo Porque... Eu não vou se envolver com o André Eu não conheço não Tem outro topzinho aqui também É bem forte A pista ainda é minha DJ eles enchem de carro aqui Eu tenho uns... Um domínio não Unidade sim Aqui do lado Eles param os carros Eu tenho que não... No meio da pista praticamente Bora lá esquerda No pipoca, hein Tá bom Subidão isso aqui Tá fordada Tá numa sétima reduzida, hein Equivaleria Do caminhão de câmbio Uma quinta reduzida Subindo bem, hein Tá pesado Tá Trinta e quatro toneladas Carcaro Trinta e quatro toneladas Em cima da LS Vê se pode trazer Falei Ó Dizem Vai perto Vai Tá bom A gente empregado, né Fazer o quê? Agora vamos descendo aqui devagarinho Só na baladinha Aqui é tudo arvorizado Essa pista aqui, ó Paraná Piarcaba Isso aqui, gente Vocês não fazem ideia O que que é isso Durante o dia Sem morar Tem pico É... Tem muito trânsito, viu Essa aqui é a Avenida Prestes Maia Bem arborizada ela Bonita essa avenida, viu E ali é pra um caminhão de cachorro quente Comigo Pensa no parar aí, ó Dá pra fazer um lanche ali Não vai só achar um outro ali Vou ligar o alerta e vou Fazer um lanche Isso era um tempo de movimento mesmo Corpo de bombeiro aqui Tem uma galinha 30 por hora Só na maciota Ó, sinal amarelo é pra você diminuir Não pra você acelerar Coloque isso na sua cabeça Tem monte de gente que acha que é pra acelerar Não Sinal laranja é pra você diminuir Mas eu já passei sinal laranja também Eu sou ser humano, gente Às vezes você tá em cima ali Se você frear o outro Leva você Faz você passar até no vermelho daí Então é... Às vezes você tá com o automóvel Você tem noção de tempo que você tá muito em cima Tudo bem Agora não que você esteja lá de trás lá O sinal tá alaranjado Se mete o pé pra tentar pegar ele Não, não Detalhe Diminuir É, não vou nem falar isso aí Você conversa com agosto aqui, né? Quase metade Mais da metade das pessoas não respeita isso A regra Tem tanta coisa que Que é pra seguir o pessoal não segue Deus me livre Ó, vamos pegar lá a avenida do status Assustados Eu gosto de andar devagarinho Não gosto de andar com pressa Porque... Já viu, né? Pista molhada Automóvel Aqui não é lugar de caminhão A gente tem que se pôr no lugar da gente E andar bem... Bem na maciota aí Quero agradecer a todos os novos inscritos Que estão chegando no canal aí No Youtube Compartilho os vídeos Que estão curtindo a gente aí O dia a dia da... Da gente na estrada E agradeço todo mundo aí Eu acho que vou postar esse vídeo só amanhã Porque ele tá muito grande Ele... Talvez ele entre hoje Mas vamos ver como é que vai ficar E agradecer aí a galera que tá vindo com a comunidade No Facebook também Agora eu tô invertendo Antigamente eu botava o vídeo primeiro no Facebook Depois no Youtube E depois eu posto no Facebook Aqui é o terminal Acho que é o terminal de Sant André aqui, né? O Anderson O Anderson me falou uma vez É que é a Sint André Terminal de onde? O Sint André O movimento tá baixo É uma turbiária Turbiária, terminal Essa ponte aqui balança Essa ponte aqui balança Vai ver esse bairro trans Em cima deles aí Senta a bichinha Vai balançar Toda ponte balança, né? Mas essa aqui balança bastante Tem viatura também E aí galera Agora eu vou ver Vou fazer um contorninho ali, ó Olha aqui, ó Olha o perigo Que é esse aqui, gente, ó Vista molhada Uma curva forte forte, ó Tem gente que tomba assim, ó A 20 por hora Toma cuidado Termina bem devagarinho Deixa o caminhão estabelezado Olha aqui Essas... Essas... Olha os coitados parceiros do avião Guardado aí na virada pista Bairro da Utinga Os automóveis aqui Se você bobear eles passam Por baixo que você, viu? Não tem pra ninguém, não Ninguém respeita caminhão, não, hein? Tá chovendo aí, galera Como é que tá aí? Estão gostando da posição nova do vídeo, hein? Vou fazer ali Vou fechar ali, galera Vou fechar o vídeo daí, tá bom? Só passar esse sinaleiro ali Vou encostar ali na frente Vou fechar o vídeo daí Pra dar um... Uma parada aí Eu já vi um monte de vezes aqui, ó Mas eu sempre me confundo nas ruas Eu tenho que ir lá na rua Goiás Eu sou um cabeçudo mesmo Pra esse tipo de ruído Que vocês nem imaginam Agora é o perigo, né? Vamos tentar passar por cima Não deixa você ir, cara Eles se cercam de alada Os automóveis Se você bobear você bate Beleza, galera? Um abraço Até depois, gente Se fala aí